É isso aí pessoal, hoje é quinta-feira 12 de fevereiro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, aqui, Avenida Conselheiro Neves, que é esta daqui, no cruzamento com a Avenida Afonso Pena, que é deste lado, onde haverá a estação do VLT, uma estação que vai ser o alimentador, que vai ter os ônibus alimentando a linha do VLT, ônibus de diversos lugares também. Do outro lado aqui, atrás de mim, nós temos, começa a Avenida Francisco Glicério, então a Afonso Pena é o início da Glicério e também o início da Afonso Pena do outro lado. Esta parte aqui, é a parte prevista para passarem os carros, e o VLT passará aqui no meio, e depois ali. Então haverá uma grande mudança em breve, registrando aqui, agora, fevereiro de 2015, como a gente já está prevendo. Por enquanto, as obras aqui não tiveram muita coisa, com exceção desta pista aqui, que foi construída, que vai ser para os carros, na grande mudança que está prevista. Aqui é a Faculdade Unimes, e aspectos do local por onde passará o VLT logo logo. Então, está aqui, a Avenida Conselheiro Neves, até mesmo para a gente ter um parâmetro no futuro. A ciclovia, né, da Afonso Pena. Essa ciclovia aqui, ela é por toda a Afonso Pena, e ela segue até a Avenida Portuária. Juntando-se à ciclovia da Francisco Glicério, que você vai até São Vicente. Então, que vai ser mantido, obviamente, com a chegada do VLT. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, falando sobre o VLT. Aspectos, deixa eu atravessar aqui. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui, para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui um detalhe, que aqui, onde tem a ciclovia, o projeto prevê, obviamente, a chegada do VLT, né, por aqui. Mas, como estão havendo mudanças e tudo mais, pode ser que o VLT vai mudar de lugar. Mas, a princípio, vai passar por aqui. E ali, eu estou indo ali, porque é justamente o VLT, ele não vai seguir por essa avenida, que é a Afonso Pena. Ele vai seguir pelo antigo caminho da Estrada de Ferro Sorocabana. Então, vamos para cá um pouquinho. O vento, né, fazendo sempre aquele efeito sonoro. E eu vou mostrar para vocês, por onde vai entrar o VLT. Que é, para quem é de Santos, lembra muito bem, que é aquela passagem, por onde passavam os trilhos da Sorocabana. Então, o VLT, vindo por aqui, ou vindo pelo canto, que eu acredito que vai vir por aqui mesmo, mas... Até existia um projeto do VLT seguir a direita pela Afonso Pena, né, mas... A princípio, o VLT, ele vai entrar ali, do lado esquerdo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês veem ali, aquele trecho que era onde passavam os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana. É isso aí. Mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, um pouquinho das obras, né, do que vai ser o VLT, para a gente ter um antes e depois, ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.